E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Bob Sponge The Cosmic Shake. Eu já fiz um vídeo aqui para o canal há um tempo atrás, né? Eu recebi a chave do jogo gratuitamente, né? Não consegui jogar ele antecipado, só que hoje ele recebeu uma versão de nova geração, tá? Então eu vou mostrar para vocês aí como que tá a versão de nova geração no Series S, né? Do jogo do Bob Sponge, beleza? Ele já mudou aqui para nova geração automaticamente, então quando eu procuro o jogo aqui, não tem versão do Series S, a versão do Xbox One, já é só a versão do Series S mesmo, né? Eu acho que não aumentou muito o tamanho dele, eu não lembro qual era o tamanho original, mas tá aqui, né? Ocupou 8 GB de espaço, tá? Então ele só funciona agora no SSD, não mais no HD normal, beleza? E o preço do jogo atualmente está 222 reais, tá bom? Eu acho um pouco caro, mas é um jogo assim, para quem é fã do Bob Sponge, é tipo, excelente, entendeu? Porque ele tá dublado, legendado, legendado em português, tudo certinho, né? O treinado do Bloch tá idêntica ao quadrinho, não, ao animação, entendeu? Deixa eu ver se tem algum tipo de modo desempenho, modo resolução, não tem. Dá para aumentar o campo de visão, eu acho que isso não dá para fazer antes, não lembro disso, para falar a verdade. tá aqui, ó, tudo do lado, bonitinho, tem algumas coisas alternadas à acessibilidade, né? O jogo em si, na versão original dele, né? A resolução do jogo e... Opa! A resolução do jogo e o gráfico, né? Acho que a grande diferença é essa mesmo. Provavelmente ele deve estar em 4 HD, eu tô sentindo que tá mais nítido, sim, o gráfico, tem uma diferença no gráfico. Eu não cheguei a zerar o jogo, tá? Tinha muita coisa para jogar ao mesmo tempo, mas esse mundo que eu tô, acho que é um dos últimos mundos do jogo. É, és o que está ficando? É, está aqui a potato! São tudo só! Esse mundo também so quer fazer! Messi. Que tete... Me diz que ele ter cuidado no jogo nué, tem alguma coisa para o jogo. Apenasina de prova que ele é um dosados? Ovo é que eu estou fazendo com o jogo nunca mais embora. No jogo é Goodo! Ovo é que você desce que você achou? Deixa eu trocar aqui de mundo Pra ver um mundo diferente Vamos aproveitar do biquíni mesmo Eu já vi ali, acho que tá faltando mais dois mundos, né? É, mais dois mundos pra Ir ao final, né? Então é isso, né? A principal diferença Aqui no CDS, né? Resolução, que aumentou Eu acho que eles devem estar em quase HD E as texturas parecem mais nítidas Ah, teve uma outra adição aqui no jogo Que eu vi no trailer Que é o modo foto Não tinha modo foto, agora tem Então foi uma atualização Gratuita também Colocar o modo foto, né? E a gente pode ver aqui com o modo foto Que realmente, assim, a Visual tá Tá mais nítida Tá mais bonita aqui As texturas e tal Peraí, quero sair Ah, tá abaixo Sei que as coisas estão portando Não será o sabor disso aqui Nesta cidade, isso não significa nada Pra andar de cavalinho Aqui na pílula do biquíni É tipo um hub, né? Você deve frequentar o salão do salgado Tipo um hub pra você ir pros outros mundos Do jogo, né? Acho que eu daria a conta de um dragão E aí quando você vai pra um outro mundo O Bob Esponja também toca de roupa, né? Como é que ele vai pra roupa temática Do mundo que ele tá, né? Uma coisa bacana é que conforme você vai avançando no jogo Você vai ganhando algumas habilidades, assim Tem essa caixa de pizza aqui Pra você flutuar Você tem um negócio de se pendurar Umas coisas, assim, entendeu? Tipo, como se fosse um gancho, né? É um joguinho de plataforma muito competente Aqui pra história Tem esse aqui do pirata Acho que é o primeiro mundo Ou do vale o oeste, né? Se não me engano Tem esse aqui do Uma sala assombrada, né? Não, tá legal, assim Ó, tá super rápido aqui o rodo Os amigos destemidos voltaram para esse reino assombrado O Gary pode ter parado com os doces Mas ainda tem muitas coisas assombradas por aqui Foi rapidinho o rodo aqui pra mudar de mundo Escute, Bob Esponja Estou testando aqui Vários mundos diferentes Pra gente ter uma noção Das coisas Qual era o botão mesmo do gancho? Ah, algo que tinha falado, né? Você ganha esse gancho Despedurar as coisas E é realmente uma melhoria Na no visual do jogo Na iluminação Os efeitos, né? Com melhores, né? A gente Foi uma Tem uma diferença mesmo, assim, né? Em relação a uma versão de antiga geração Pra nova, né? Eles não foram tipo Ah, vamos só aumentar a resolução, né? Tipo Tem mudanças mesmo aqui no Visual Ah, acho que o Gary comeu todos os doces daqui Como eu já passei dessas fases Não tá acontecendo tanto Tanto diálogo, né? Mas como você vai Se você jogar a fase pela primeira vez Eles conversam bastante Vamos voltar aqui pra fase que eu tô mesmo Que eu parei Como vocês podem ver também Não é necessário, né? Você jogar a fase Com a skin, né? A roupa Temática, né? Porque se não gostar muito Da roupa que eu tô usando Ah, sempre toca, né? De boa Acaba sendo mais legal Jogar com a roupa Por questões, assim Contexto, né? Agora eu já sei como que eu vou fazer Pra derrotar aquele bicho É que faz tempo Que eu não jogo Eu tinha esquecido Que ele tinha Esse A batida no chão, né? Mas de verdade Eu recomendo demais Nesse jogo aqui Pra quem é fã De Bob Esponja Principalmente Se você tem criança Em casa Que gosta bastante Da personagem Legal Posso ter uma criança Eu mesmo Acho que se eu fosse criança Estivesse jogando Esse jogo dublado Né? Com a mesma loja De desenho Bonitinho mesmo Assim, tudo certinho Você sente que Você tá jogando A animação Sabe? Tipo Parece que você tá jogando As Cansindas Principalmente, né? Parece que você tá assistindo A animação mesmo Do Bob Esponja Uma coisa engraçada É que Eu tô assistindo Bob Esponja de novo Faz umas duas semanas Assim No Netflix E aí Veio a versão De nova geração Achei isso Tipo Coincidência, né? Tipo Eu de verdade Nem tava escolhendo Uma versão de nova geração Nesse jogo Como eu comentei No comecinho do vídeo Ele já rodava bem Já tinha um visual bacana Rodava 60 Sabe? É Tipo Meio que não precisava Mas Como aconteceu Legal, né? O jogo tá ainda mais bonito E tal, né? Mas ele já tinha Um Um Ótimo desempenho Um 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 Visual bacana Mesmo Ai, caramba Eu tô confundido Aqui do portão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não deu Ah, não deu Acho que É complicado Essa parte aqui Mas acho que é isso Pessoal Acho que dá pra ver Bem aí Como que Dá pra ter uma noção Boa de como que tá O jogo aí Se dizesse na versão De nova geração Apesar de eu achar caro 222 reais Por esse jogo Eu acho que o preço Eu acho que o preço Tá ok Pra o que o jogo oferece Por ser um jogo dublado Legendado Ter um ótimo desempenho Logo do seu lançamento Mesmo Então Meio que assim Ah Como eu tô mesmo Ah Deixa eu testei todos os botões Aqui Não Filho, tá Quero dizer o seguinte É um jogo de 222 reais Você pode achar caro Mas Você levar em consideração Ele tá Dublado em português Legendado A dublagem É simplesmente excelente Porque a mesma Do desenho animado É E não é um jogo De preço cheio Não é um jogo De 350 reais Como hoje em dia Os jogos estão custando Essa faixa de preço Ele Entrega bastante Entendeu Comparado ao preço Que tá sendo Vendido E não é um jogo Muito Curto Provavelmente Vai levar aí Umas 8 horas Pra zerar Umas horas a mais Pra Fazer os 100% Então acho que Se você não quiser Esperar Uma promoção Dele Pra jogar 222 reais Tá ok Ai caramba Tem que fazer o Curtir lá Mas enfim É isso Eu Já recomendei Esse jogo Anteriormente No vídeo passado E recomendo novamente Porque realmente É muito Gostosinho de jogar É um plataforma clássico O Kodactatom Sabe Não tem erro Na verdade Os jogos Que eu joguei Aqui nos 360 E 360 No Xbox Do Bob Esponja Todos foram Bem legais Tem um 360 Que foi dado na Gold Que eu achei legal Teve um Esse aqui é um remédio De um anterior Para que eu entendi Ah não Esse é novo Mas lançou um remake De um de PS2 Que eu comprei também E eu achei bem legal Só que o remake Não estava Não estava dublado Acho que nem estava legendado Se não me engano Então os três jogos Que eu joguei de Bob Esponja Todos foram muito bons Acho que o Bob Esponja É um personagem Assim que tem jogos Que Só a grande maioria Acredito eu Que Estão Jogos legais Essa aqui bate Cara não entendi Como deu pra ter Mas enfim pessoal É isso né Fica aí A recomendação Do Jogo Se você gostou desse vídeo aqui Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar com seus amigos Se inscrever aqui no canal Se você quiser Eu sou o Guilherme Garcia Até o próximo vídeo Tchau